Gente, guarde esse nome porque isso tá na moda agora, os cientistas eles não param, não é? O nome da vez é microqueratina, e eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre isso. A microqueratina, o que que aconteceu? O que que os cientistas descobriram? Com a tecnologia, eles conseguiram quebrar as moléculas de queratina, né? E geraram assim partículas menores, não é? Micropartículas de queratina. E dessa maneira, essas micropartículas são absorvidas muito mais profundamente no cabelo, tá? E elas não pesam no fio. Então você faz uma reconstrução do fio, você trata um cabelo, recupera. A microqueratina, ela promete a recuperação do cabelo sem pesar, sem enrijecer. Lembra que a gente falava muito, há pouco tempo atrás, de linha de reconstrução, que a linha de reconstrução, tomar cuidado com linha de reconstrução, porque a linha de reconstrução, ela, se você usar por muito tempo, ela enrijece o fio. Então, o que que os cientistas fizeram? Eles criaram essa tecnologia. E se você usar algum ativo de nutrição, algum óleo, algum ácido graxo, junto, somado a essa microqueratina, você tem um tratamento completo. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Essa linha da Viu Estrados, por exemplo, essa linha aqui é a linha Resgate, tá? Essa tem uma tecnologia que é a microqueratina, que é uma alta tecnologia, tá? E ela também tem argã. Então, o que que acontece? Eu tenho a microqueratina, que dá estrutura para o fio, que vem recuperar o fio, vem preencher as fissuras, as menores fissuras do fio, né? Fazendo essa reconstrução sem pesar no cabelo. E eu tenho o argã, que esse argã, ele vai dar emoliência, ele vai dar... É uma nutrição, é uma entrega de óleos, tá? No caso aqui, óleo, o argã, que vai fazer com que esse cabelo não se enrijeça. Não é nem por conta da microqueratina, porque não vai enrijecer por conta da microqueratina, mas é um benefício a mais. Eles conseguem entregar nessa linha reconstrução e nutrição. Então, você tem um tratamento completo com apenas uma única linha, que é a linha Resgate da Viu Estrados. E pode esperar, vocês vão ouvir falar muito de microqueratina, porque a microqueratina tá em alta por causa desse benefício de reconstruir sem enrijecer, sem pesar. E atrelado a outros ativos, como o argã, que pra mim é um dos óleos mais nobres do mundo, o argã entrega nutrição e você tem um cabelo, um tratamento completo pro seu cabelo. Então, se você é loira, se o seu cabelo tá extremamente ressecado, se você fez descoloração, tá aqui seu tratamento. E aonde eu encontro essa linha? O link tá lá na minha bio, corre lá, tem cupom de desconto, você vai encontrar a linha e várias outras linhas também da Viu Estratos, todas no site oficial. Bora lá, gente! Agora, gente!